O Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul, o FAN, entra na sua 25ª edição. Até o dia 29 de setembro serão exibidos de forma gratuita 50 filmes de 12 países. A programação conta também com atividades como palestras e debates. Essa telinha possível é basicamente constituída de conteúdos audiovisuais. E esses conteúdos audiovisuais, por trás desse conteúdo audiovisual, tem milhares de profissionais que estão ali fazendo as suas coisas. Então, não só os palestrantes... O festival também apresenta a 10ª edição da Mostra de Curtas Catarinenses. As produções contam com animações, documentários e obras experimentais. Valorizar a produção local. E ficamos muito contentes de ver essa produção local com a punjança que tem hoje. Com uma diversidade, com multiplicidade de olhares. E a qualidade também, é importante dizer isso, a qualidade técnica e estética que tem hoje a produção catarinense. Os trabalhos catarinenses serão exibidos sempre às 18 horas e 15 minutos de cada dia do evento. Ficam disponíveis durante 24 horas e podem ser assistidas em todos os países da América do Sul. As sessões estarão disponíveis na plataforma de streaming e o público pode votar ao fim de cada filme, escolhendo as produções que levam o troféu Pan Vision Júri Popular. E aí E aí